Vamos realizar no próximo domingo aqui uma prova para crianças, que vai dos 3 anos aos 14 anos e queríamos que fosse uma prova que fosse aberta a todas as pessoas. Será essencialmente as crianças dos 3 aos 6 anos podem fazer a prova acompanhada dos pais. Portanto, queríamos que fosse mais um convívio entre pais e crianças. E, portanto, colocámos a inscrição um favor simbólico para que todos pudessem participar na prova. O que acontece? Pedimos um apoio à Câmara porque há muitas despesas, há abastecimentos para os miúdos, águas, sumos, bolos durante a prova, um lanchezinho que vamos dar. Há uma pequena lembrança, isso tudo tem a carreta de despesas e pedimos apoio à Câmara. E hoje não oficialmente soubemos que foi decidida a atribuição de 50 euros. E eu, a meu ver, e falo por mim, não falo por meus colegas, mas acho que é gozar com a nossa cara. 50 euros, hoje em dia, não dá, esses 50 euros não dá para pagar uma parte dos seguros, uma vez que o seguro de cada criança tem um valor de 2 euros. Não dá para pagar metade, porque já temos quase 90 miúdos inscritos, não dá para pagar nem o valor do seguro dos miúdos. Temos nós que sair a acarretar as despesas. E acho que a Câmara está a gozar com a nossa cara. 50 euros, hoje em dia, até um café, já mais que isso, e vive do negócio. E a Câmara tem que apoiar os jovens, não apoiam-nos com 50 euros, é aumentável. A sessão de ciclismo dos 20 quilómetros, realizaste as provas, entre outras, tem tido apoio da Câmara? Sim, até este ano, até este ano, tem apoiado todas as iniciativas que a gente tem realizado. Portanto, nomeadamente, realizamos em março uma prova de resistência nas fazendas de Almeirinho. Em junho fazemos uma prova de cicloturismo, que é comumente conhecida como Conta-Relógio de Almeirinho. Hoje em dia, as provas de cicloturismo têm muitos poucos participantes, e a gente consegue trazer sempre entre 500 a 600 participantes. E este ano, e fazemos em setembro a maratona, que é o ponto alto da prova de BTT. Até este ano, até 2012, temos sido apoiados para a Câmara. A partir deste ano, todos os apoios foram cortados. Portanto, recebemos o apoio anual, como qualquer associação recebe, 375 euros, porque foi cortado em 25%, e a partir daí não recebemos qualquer apoio financeiro por parte da autarquia. Recebemos apoio logístico, tudo bem, como qualquer associação recebe. Mal seria que nem se apoiassem, mas em termos financeiros tem sido tudo à nossa custa. A prova, de qualquer maneira, vai para a frente? Vai para a frente. Vocês estão a ponderar devolver o dinheiro? Não, nós não vamos, se for o subsídio atribuído, se for os 50 euros que eles não voltem atrás com a palavra, não vamos levantar o dinheiro. De 50 euros não nos chega para nada, e eu prefiro andar a bater de porta em porta, a pedir apoios para pagar a prova, do que estar a receber migalhas. Não preciso de esmolas. Se eu quiser esmolas, vou pedir. Agora, assim não. Assim é que está com a nossa cara. Ok. Obrigado.